Muito bem, seja bem-vindo a mais um vídeo aula onde estaremos abordando a questão de dinâmica de um corpo rígido aplicando os conceitos de torque, momento de inércia e todo este negócio é apenas um exercício e para este vídeo nós iremos tratar deste problema, ok? Considerando o conceito de torque como já havia referido, iremos resolver este problema segundo este enunciado, tá? Mas antes de partirmos aqui para a leitura do enunciado e da resolução do problema peço que se inscreva aí no canal, deixe de ficar o seu like porque este é o apoio que você dá deste lado Por apenas um clique já me sinto bastante grato, ok? Vamos aqui ao enunciado Um cilindro de raio R igual a 0,5 metros e massa M igual a 100 quilogramas Deixe sem deslizar um plano inclinado Determine no item A, a aceleração do centro de massa Item B, a aceleração angular Item C, a força de atrito E por fim, o item D, o coeficiente de atrito, ok? Então, considerando aqui a nossa figura Teremos que responder em primeiro lugar Essas questões Atenção que tratando-se de um problema de dinâmica Não adianta nada partir para a resolução Antes de demonstração de todas as forças que atuam sobre o sistema Então, é preciso indicar em primeiro lugar Todas as forças atuantes no sistema, ok? Uma vez que é um cilindro Nós entendemos que possui um determinado peso Vamos ter aqui o peso Que no caso é a força de gravidade Que é uma grandeza vetorial Vai ser igual a massa M do cilindro Mzão aqui, né? O M maiúsculo Vezes G Uma vez que existe aqui um ponto de contato Entre o cilindro e o plano inclinado Nós teremos uma força de reação normal Perpendicular sempre à superfície Temos aí o N vetorial, não é? Perpendicular à superfície Muito bem Se estudássemos o movimento deste cilindro Nós perceberíamos claramente Que a tendência do cilindro É de deslizar sobre o plano Movendo-se para lá Com uma certa velocidade Em relação ao centro de massa Porque o centro de massa deste cilindro Encontra-se exatamente neste ponto Bom Fora a velocidade Nós vamos encontrar também Uma aceleração Que no caso também corresponde À aceleração deste mesmo centro de massa Bom Se este for o sentido de movimento do cilindro Podemos concluir Que a força de atrito Que sempre se opõe ao movimento Será aqui no sentido oposto Ok? Bem, exatamente no ponto de contato Entre o cilindro e o plano Verificamos aí A atuação da força de atrito Também uma grandeza Vectoria Ok? Indicada a todas as forças Atuantes no sistema Nós agora podemos passar Para a resolução dos itens Tá bom? Ok Ora isto Para resolver o item A Que fala da Da aceleração do centro de massa Nós teríamos que primeiro Ter as equações do movimento Muito bem Se nós pedíssemos o torque resultante Em relação ao centro de massa Nós percebemos que A força A força aqui de gravidade Passa exatamente pelo centro de massa A força de reação normal Também passa pelo mesmo centro De massa Uma vez que O torque resultante Sempre é igual Ao produto entre a força tangencial Vezes o raio Não é? No caso o braço daquela força Nós percebemos que Uma vez que a força de gravidade Passa pelo centro E a reação normal Também passa pelo centro Estas duas forças Não possuem aí O torque Porque não tem braço Uma vez que passam pelo centro Então a única força Que irá exercer Um determinado torque Em relação ao centro de massa Será a força de atrito Isto Nos permitirá escrever Que o torque Em relação ao centro de massa Vai ser igual A força de atrito Vezes Aí O R Ok? A força de atrito Vezes a distância Para o centro Que no caso é o Raio Bom Segundo os nossos conhecimentos O torque resultante Sempre é igual Aí Ao momento de inércia Vezes a aceleração Angular E também pela cinemática É sabido por nós Que a aceleração tangencial Vai ser igual Aí A aceleração angular Vezes O raio Ok? A nossa aceleração tangencial Neste problema Corresponde aqui A aceleração do centro De massa Então A aceleração do centro De massa Vai ser A aceleração angular Vezes o raio Podemos com base Nesta expressão Isolar aí A aceleração angular Portanto A aceleração angular Vai ser igual Passando o R Para lá A aceleração do centro De massa Dividido pelo Valor do raio Vamos guardar Esta informação Porque vamos precisar Para o cálculo Do item B Ok? Substituindo esta expressão Aqui Teremos que o torque Resultante Vai ser igual Ao momento De inércia Vezes A aceleração angular Que é igual A aceleração Do centro De massa Dividido pelo Raio Ok? Mas Sabemos também Que o torque Resultante O torque Resultante É igual Ao torque Em relação Ao centro De massa Porque o torque Em relação Ao centro De massa Corresponde ao torque Resultante Portanto Podemos escrever Que o torque Resultante Sendo igual Ao torque Em relação Ao centro De massa Nós vamos ter Momento de inércia Vezes A aceleração Em relação Ao centro De massa Dividido pelo Raio Que essa expressão Igual Ao torque Em relação Ao centro De massa Que vai ser A força De atrito Vezes O raio Ok? Isolando aqui A força De atrito Percebemos Que o R Multiplica Passando Passando Para lá Vai dividir Ou seja Multiplicará O denominador Ficando deste modo Com o momento De inércia Vezes A aceleração Em relação Ao centro De massa Dividido pelo raio Vezes Este raio Que passa Para cá 1 sobre R Vai ser igual A força De atrito Ok? Muito bem Agora Isto significa Que a força De atrito Vai ser igual Ao momento De inércia R vezes R Vai ser R quadrado Vezes A aceleração Do centro De massa Vamos guardar Novamente Esta expressão Que usaremos Para o cálculo Do item C Onde nos é pedido A força De atrito Ok? Então já temos A expressão Para item B Já temos A expressão Para item C Falta-nos aqui A expressão Para calcular Mesmo o item A Onde é pedido A aceleração Do centro De massa Ok? Dá para perceber Que aqui Nós temos Duas incógnitas A aceleração É uma incógnita A força De atrito É uma incógnita Então não dá Para isolar Aqui A aceleração Do centro De massa Portanto Teremos que trabalhar Com outras equações Não com esta equação Que deduzimos Através do torque Mas também Será útil Ok? Muito bem Se pegarmos A figura Onde temos As forças Todas aí Indicadas Que atuam Sobre o sistema Não é? E imaginarmos Que aqui Temos um determinado Eixo X Paralelo A rampa Ou seja Paralelo ao plano Inclinado E temos aqui Um determinado Eixo Y Não é? Perpendicular Aqui ao plano Nós teríamos aqui O eixo Y Verifica-se claramente Que a força de gravidade Não coincide Com nenhum dos eixos Portanto Teremos que Decompor esta força Teríamos com isso A força De gravidade Ao longo do eixo Y E deste modo Teríamos também A força De gravidade Ao longo do eixo X Tá bom Vamos passar isto A limpo Antes que vire Uma salada Nós temos Para lá Paralelo ao eixo X Apontando para lá A força de atrito Temos também Perpendicular A força de atrito A força de reação Normal N Todos são vetores E temos também Na mesma direção A força De gravidade Ao longo do eixo Y E para lá Nós temos A força de gravidade Em torno do eixo X Que resulta Da decomposição Aqui Da Da força de gravidade Que é sempre Perpendicular Aquele negócio Agora Usando o nosso conhecimento De geometria Uma vez que O alfa Está daqui Significa que Este alfa Passa para aqui Ok? Teremos alfa aqui Isto por quê? Nós temos aqui Um determinado triângulo Não é? Temos um triângulo Aqui alfa Percebemos que Aqui forma-se Um ângulo de 90 Que é este ângulo aqui Então aqui seria um teta Onde alfa Mais teta Daria 90 Para dar 90 Uma vez que aqui Também é um ângulo reto Significa que Aqui teríamos Alfa Para teta Mais alfa Novamente nos dar Os 90 Portanto O ângulo alfa É formado aqui Teremos aí O ângulo alfa Bom Com esta informação Podemos escrever Que Aqui Se observarmos aqui Temos um triângulo De forças Onde Temos Na vertical A força de gravidade Temos Assim Nesta direção A força de gravidade Ao longo Do eixo Y E Este lado Corresponde A este vetor Aqui Que é o vetor Deixe-me escrever Isto daqui Força de gravidade Não é? E que é o vetor Que aponta para lá No caso é um vetor Da força de gravidade Ao longo Do eixo X Uma vez que o ângulo Alfa É este Teremos ali O ângulo Alfa Aplicando As razões Trigonométricas Nós sabemos Que o seno Do ângulo Alfa É igual ao Cateto oposto O oposto Deste Alfa Seria FGX Dividido Pela hipotenusa Que no caso É este lado Uma vez que 90 São formados aqui Que seria FG Fazendo Méis extremos Teríamos FGX Sendo igual A FG Vezes Aí o seno De Alfa FGX Para nós Seria O M Vezes A gravidade Uma vez que A força de gravidade Vezes aí O seno De Alfa O mesmo Fizemos Para achar Aí o FGY No caso O cosseno De um determinado Ângulo Sempre Cateto adjacente O adjacente A este ângulo Alfa Seria O FGY Pela hipotenusa Que seria FG Portanto Teríamos FGY Igual A FG Vezes O cosseno De Alfa FGY Seria Igual A M Vezes G Que no caso É a massa Do cilindro Vezes G Que é a aceleração De gravidade Cosseno Do ângulo Alfa Muito bem Com base Nesta informação Nós já sabemos O valor Desta força E o valor Desta força Sabemos Que o sentido De movimento Para o cilindro Seria este Que é Descer a rampa E não Movimentar-se Assim Tá bom Então A tendência Do cilindro É descer a rampa Então as equações O sentido Do movimento Seria este Tá Então Segundo A segunda lei A segunda lei De Newton O somatório De todas as forças Atuantes No sistema De partículas Sempre tem Que ser igual A massa Vezes A aceleração Tá bom Isto significa Que esta força FG Atua no sentido Do movimento E esta aqui Atua também Na direção Do movimento Mas no sentido Oposto Significa que Esta força FG X Vai ser positiva E a força De atrito Vai ser negativa São as únicas forças Na direção Do movimento Vai ser igual A massa Do corpo Do cilindro Vezes A aceleração Do sistema Que corresponde A aceleração Do centro De massa Ok Substituindo Temos aqui Deste lado Que esta força É igual a isto Que é MG Seno De Alfa Menos A força De atrito Segundo as decomposições Anteriores Provamos que a força De atrito Seria o momento De inércia Raio quadrado A aceleração Do centro De massa Portanto Iremos escrever Momento de inércia Pelo raio quadrado Vezes A aceleração Do centro De massa Igual Aqui deste lado Temos massa Vezes A aceleração Do centro De massa Continuando A resolução Sabemos que O momento de inércia Uma vez que trata-se De um cilindro O momento de inércia De um cilindro E Sempre igual A 1 sobre 2 MG MR Quadrado Portanto Iriamos escrever Deste lado Que ficaríamos com MG Seno de alfa Igual Passamos esta expressão Para outro membro M Vezes a aceleração Do centro De massa Este sinal negativo Fica positivo E no lugar De colocarmos O I Do momento de inércia Vamos substituir Com esta Expressão Que será 1 sobre 2 M Vezes O raio O raio Quadrado Dividido por este raio R Quadrado Vezes A aceleração Do centro De massa Podemos simplificar O raio Quadrado Com o raio Quadrado Ficando deste modo Com apenas MG Seno de alfa Sendo igual A MA Centro de massa Mais Aí 1 meio De MA Centro de massa Muito bem Para continuar esta equação Nós percebemos Que podemos Somar esta expressão Não é? Porque é semelhante A esta expressão Teríamos 1 Mais 1 sobre 2 Ficando deste modo Com MG Seno de alfa Sendo igual A 3 meios Ok? 1 mais 1 sobre 2 3 meios Da massa Aceleração Do centro De massa Ok? Aplicando aqui A simplificação Dá para perceber Que temos Massa deste lado E massa Deste lado Aqui Ok? Agora Com a simplificação Feita Podemos dar segmento A nossa resolução Ficando deste modo Apenas com G Seno de alfa Sendo igual A 3 meios A aceleração De centro De massa Isolando a aceleração De centro De massa Isto passa para lá Ficamos com a aceleração De centro De massa Sendo igual A 3 meios Passando para lá Fica 2 2 terços Aqui de g Seno de alfa Ok? Agora Substituindo os dados Segundo o enunciado Ficaríamos com Segundo o enunciado A aceleração de gravidade Nós já conhecemos Vamos adotar Para a aceleração de gravidade O 10 Vezes O seno do ângulo Que no caso É 30 graus Seno de 30 graus A aceleração Centro de massa Seria igual A 2 Vezes 3 Vezes Aí o 10 Vezes O seno de 30 graus Sendo igual A 1 sobre 2 2 aqui com 2 Ficamos com 10 terços Que seria aqui O valor da aceleração 10 sobre 3 Que é igual A 3,3 3 metros Por segundo Este Seria o valor Da aceleração Do centro De massa Passando agora Para resolver O item B Pede-nos A aceleração Angular Ok Temos que recordar Que já havíamos dito Que a aceleração Angular Seria igual A aceleração Do centro De massa Pelo raio Portanto Vamos dizer Que a aceleração Do centro A aceleração Angular Para o item B Vai ser igual A aceleração Do centro De massa Sobre aqui O raio Bom Segundo o enunciado O raio Vale 0,3 0,5 metros Portanto Teríamos aí 3,33 Dividido por 0,5 metros Aqui metros por segundos Metros por segundos Quadrado Ok Tem que ser quadrado Agora Este negócio Dividido por 0,5 Seria 6,66 Ou seja 6,67 Radianos Por segundos Quadrados Ok Então seria Basicamente Isto No item B Agora passando Para a resolução Do item C Que nos pede A força De atrito Ok Força De atrito Temos que recordar Que antes Desta resolução Havíamos chegado A conclusão De que a força De atrito Seria O momento De inércia Pelo raio quadrado Aceleração De centro De massa Portanto A força De atrito É igual Ao momento De inércia Raio quadrado Vezes A aceleração De centro De massa Sendo assim O momento De inércia Nós concluímos Que seria Igual Uma vez Que se trata De cilindro Seria 1 meio Da massa Raio quadrado Portanto Dividindo isto Ainda Por este Raio quadrado Vezes A aceleração De centro De massa A aceleração De centro De massa Quando nós Calculamos Dissemos Que seria Aqui Esta expressão Que no caso Corresponde A A 2 terços G Seno De alfa Portanto Podemos aqui Entrar com Alguma simplificação Que é Simplificar O r quadrado Com o r quadrado Simplificarmos Este 2 Com este 2 Ficamos com Força de atrito Sendo igual A 1 terço Ok 1 terço Deste m Aqui o g Seno De alfa Colocando Os valores Correspondentes Podemos chegar A conclusão De que teríamos Aqui 1 sobre 3 A massa Sendo 100 Vezes a gravidade Sendo 10 Seno De alfa Que é 30 Seria 130 1 1 meio Ok Fazendo esta Conta Chegamos A conclusão De que este Valor Seria igual A 166 6,67 Newton Ok Assim achamos A força De atrito Tá bom Passando para o último item Que seria no caso O item O item D Onde nos é pedido O valor Do coeficiente De atrito Bom Uma vez que já temos A força de atrito Temos que recordar Que a força de atrito É igual Ao coeficiente de atrito Vezes A reação Normal Deste modo Podemos escrever Que o coeficiente de atrito Vai ser A força de atrito Pela Reação Normal Ok Se voltarmos Para cá Nós verificamos Que a força de reação Normal Ela atua Nesta direção Onde Temos uma Força oposta Em sentido Que corresponde Aqui a FG Não havendo movimento Nesta direção Nós podemos dizer Que N Menos O FG Y Deve ser igual Aqui ao Zero Será esta expressão Que nos permitirá Calcular O O N Então O N Menos O FG Y Vai ser igual A zero Isto implica dizer Que o N Vai ser igual A FG Y Bom Pelas decomposições Anteriores Podemos também escrever Que FG Y É igual A M Aceleração de gravidade Vezes o cosseno De alfa Deste modo Daqui Podemos escrever Que o coeficiente de atrito Vai ser igual A força de atrito Que também Concluímos No item anterior Que esta força Seria calculada Aqui por Por esta expressão Aqui Não é? Então No lugar Da força de atrito Vamos ter que colocar 1 terço Mg seno De alfa Vamos colocar No lugar Da força de atrito 1 terço Mg seno De alfa Dividido Aqui No lugar De N Uma vez que N É igual A todas A M G Cosseno De alfa Ok? Dá para simplificar Claramente Aqui o M Com M O G Com G Ficando com o coeficiente de atrito Sendo 1 terço Seno de alfa Sobre o cosseno de alfa Vai ser Tagente de alfa Sendo o nosso alfa 30 graus Ficamos com Tagente de 30 Que é igual A 1 terço Vezes raiz de 3 Por 3 Ok? Fazendo esta conta O coeficiente de atrito Seria 1 vezes raiz de 3 Raiz de 3 Por 3 vezes 3 Que é igual A 9 Ok? Muito bem O nosso vídeo Termina por aqui Bons estudos E qualquer coisa Deixe ficar aí nos comentários Meu nome é Pedro da Glória E este é o canal Que desperta Até a próxima